A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia, bom dia, bom dia! Ai, deixa eu fazer um vlog aí, durante o dia, se Deus quiser, pra poder compartilhar com vocês, né? A gente acorda aqui com a nossa palavra do Senhor já, né? Louvado seja Deus, respondendo a muitas, muitas mensagens pra glória de Deus, né? É assim, né, gente, a vida de missionária é assim, glória a Jesus, é porque eu ainda desligo o telefone, ontem eu fui dormir, acho que era umas duas e pouca da manhã, porque, é, trabalhando, né, até tarde, tive que preparar algumas coisas já, e é isso, gente, é porque de noite o pessoal que, né, eles acompanham aqui, já estão dormindo, então aí fica mais fácil de eu trabalhar, porque meu telefone não toca tanto, já falei com vocês já, então eu trabalho, mais ou menos, trabalhei de umas, mais ou menos umas, acho que umas 10, 9 horas, até umas 2 da manhã, glórias a Deus costurando, né? E aí, durante o dia, eu resolvo as coisas, e aí é assim, tá? Mas, então, é isso, gente, vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês, é, meu dia de hoje, se Deus quiser. Vamos lá, vamos na caminha, né, hoje, vocês vão acompanhar aí, se Deus quiser, arrumar a cama, colocar tudo certinho, para a glória de Deus, né, primeiro, minha toalhinha, gente, minha toalhinha de colocar no ouvido na cara, ai, ai, o que seja Deus, né, tentando, gente, eu não consigo dormir de parte, mas é muito difícil, sabe, assim, e, ai, preciso de conseguir isso, em nome de Deus, meu caderninho de sonhos, né, nosso pedindo aqui, para a glória de Deus, sempre dou uma vida do meu lado, para a glória do nome do Senhor, né, e vamos lá, minha toalhinha, opa, gente, como vocês sabem, eu não dou com dia de dom, então eu dou com dois lençóis, quando tá um pouquinho mais frio, eu dou com dois lençóis, de túnica, né, sempre, na verdade, hoje que tá menos frio, eu dormi com essa túnica, que é mais fresquinha, que é de viscose, mas, geralmente, quando tá frio, eu dou um monte de algodão, que, além de tudo, também é mais confortável, né, mas é uma bênção, gente, uma bênção, né, é uma bênção de túnica, é muito legal, cada dia mais a gente tem mais experiência, muitas pessoas que usam túnica, elas falam que elas sentem experiências, com o Senhor, né, que é uma forma de obediência ao Senhor, respeito, temor, na verdade, na verdade, a Bíblia diz que é o temor, é o princípio da sabedoria, é o princípio da sabedoria, né, então, a gente, eu visto assim, eu durmo assim, por temor e respeito, porque o Senhor me mandou, né, não, porque eu queria, porque você sabe que a nossa carne é mala, às vezes, igual, hoje, essas calcinhas de algodão, elas não tem lação, né, então, elas prendem um pouquinho, assim, mais, às vezes, tem que fazer mais varguinha, pra poder ficar ligado, e aí é isso, gente, pronto, tô ali, opa, ao mesmo lado, ao mesmo lado, ao mesmo lado, é, opa, opa, aqui, pronto, caminha armada, né, caminha armada, todos os cabeceirinhos, e é isso, gente, pronto pra começar o nosso dia, E aí, fiquei com... ... reden Montana... ... ... E aí 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 Paz do Senhor, gente Tô aqui, olha, já com meus Picotitos, né É, vamos lá Vou ter que trocar a fraldinha do prabrinho Vem cá, Pabra, vem cá, porque esse daqui ele é Menino mirrão, ó como é que ele já vem Já trocando a fraldinha, ó Vou deixar ele aqui Tentar, né, gente, mostrar pra vocês Que tem que ter Como é que ele já fica, já, que ele já sabe, já, ó Né, neném, cadê meu Bebezinho, cadê meu totoquinho Hum, hum Hum, que gacinha, gente Tá tão cheiroso, meu totó Tão cheiroso, tão cheiroso, tão cheiroso Tirar esse aqui dele Que eu não gosto das coisinhas Né, glória a Deus Aqui Ai Ai, glória a Deus aqui Vem cá, vem, Pabra Vamos botar a fraldinha Tentar mostrar pra vocês Eu botando a fraldinha nele Aí, ó Pra ele, porque ele é mijão Pensa aí no cachorro que é mijão Ai, gente, deixa eu tentar colocar aqui Peraí Porque pra eu tentar Vocês verem Opa Ai, tá dando dificuldade aqui Peraí Vem cá, meu bebezinho, vem Vem aqui, vem Coisa gostosa Ó lá, pica e samba Bom dia Dá bom dia pro povo Tá me vendo? Ai, que gacinha Dá bom dia pro povo, tá? Dá bom dia pro povo, tá? Coisa linda Bom, gente Hoje a gente vai Né, eu acordo Já vem aqui Vou limpar aqui a área dos cachorros Né? A área aqui Onde eu Estando as roupas E também É Onde meus cachorrinhos ficam Eu vou colocar aqui pra vocês Se Deus quiser Passem ao povo Então É Meu jejum Acaba hoje Meio dia, né? É Acabou o meu jejum E daí Como eu tô Seria o horário de almoçar Mas como eu tô Esse horário Eu não sinto muita fome Mas, né? Glórias a Deus Eu acabo o jejum Então eu não fico com tanta fome Aí o que que eu faço? Como uma frutinha Só, né? Geralmente tomo um pouquinho de café E tomo uma frutinha E logo umas três horas Eu almoço Mas hoje eu tenho que resolver algumas coisas E daí É Eu Né? Enfim Eu tenho que ir no correio ainda e tal Tenho que resolver algumas coisinhas E daí eu vou Acho que eu vou comer logo Vou ver se eu faço alguma coisa aqui E Eu vou ver se eu como, né? Bom Eu amo muito comer bananinha, gente Eu gosto Meu desejo de meio-dia Eu gosto muito de comer uma bananinha Então é isso, gente Espero que vocês estejam gostando, tá? Do meu Acompanhar meu dia aí pra glória de Deus Que Deus abençoe a sua vida Passem, gente, ó Almoçando mandioquinha Macaxeira Mandioquinha com manteiga Delícia Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Passem, gente Tô vindo no banco Resolvendo os problemas Glória a Deus Olha aí pra tudo dar certo Em nome de Jesus Passem, gente Tô vindo no correio Também colocar hoje As coisinhas no correio Né? Comendinha que eu tive Glória a Deus Peça Comenda aí, gente, tá? Em nome de Jesus Deus abençoe Vou entrar aqui Mostrar pra vocês a fila, tá? Paz do Senhor Paz do Senhor, povo Nossa, cheguei em casa Pensando que tá cansada 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 Uh, muito cansada Agora eu vou comer Alguma coisinha Se Deus quiser E vou me arrumar Pra ir pro culto Glórias a Deus Já já tem culto E logo depois Costura Se Deus quiser, gente Pois é Porque meu horário de trabalho Agora tá sendo a noite, né? Que é o tempo Que eu tenho mais livre Pra poder costurar Aí eu adianto já O que tem pra entregar amanhã Se Deus quiser E é isso, gente Muito obrigada por tudo Obrigada por vocês Participarem comigo aqui Espero que vocês gostem E por hoje é isso Deus abençoe vocês Eu não vou gravar nada No culto, não Porque eu acho que Vou editar logo o vídeo Aí outro dia Eu faço um vídeo No culto Se Deus quiser Tá? Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Eu passo em Jesus Obrigada por me acompanhar